Fala galera, Rádio 100% Jogos de Sinuca Clove de barreiras versus brinquinho, final do super torneio de sinuca do Camp Nou Da Sinuca Brasileira, janeiro de 2022, primeira partida em andamento É a grande final Na melhor de três conheceremos o campeão Nosso pix está aí na tela, você que queira dar força para o nosso canal Tamo junto Primeira partida em andamento E aí Obrigado. 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 Que tacada que deu o Clóvis, bateu na mesa ali o brinquinho, sinal de respeito à tacada do Clóvis de Barreiras. Obrigado. Obrigado. A branca de brinquinho, é pessoal. Está estrelado ali para o Clóvis. E agora? O brinquinho já está no AIS. Obrigado. 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 Clóvis agora tem que trancar, viu gente? Clóvis tem que trancar parada, Brinquinho colocou o Ice na boca. Vixe, tirou a bolagem da boca ali o Clóvis. Vixe, tirou a bolagem da boca ali o Clóvis. Vixe, tirou a bolagem da boca ali. Vixe, tirou a bolagem da boca ali o Clóvis. Vixe, tirou a bolagem da boca ali o Clóvis. Vixe, tirou a bolagem da boca ali o Clóvis. Olha o que aconteceu, pessoal. Que bola do Clóvis. E o Brinquinho bateu na mesa ali, sinal de respeito atacado do Clóvis. Caiu a bola do Clóvis no foguete 1x0, Clóvis, de barreiras. Que parada, bem trancada. Gente, 1x0, Clóvis, tá bom? Não vou nem marcar o placar. 1x0, Clóvis, na final. Se ele vencer essa, será o campeão. 1x0, Clóvis, contra o Clóvis. 20, 1x0, Clóvis. 2x0, Clóvis! 2x0, Clóvis. 1x0,5 A. 2x0,5 A. 4x0,5 A. Que foguete do Brinquinho Tá com tudo nessa partida do Brinquinho de São Paulo 1x0 o Clóvis 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 Clóvis venceu a primeira partida com estilo Essa é a segunda O áudio mudou um pouco aí gente Tive que sentar aqui e colocar o celular Colocar o fone, o microfone no telefone Mas enfim Vamos pro jogo O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é isso? 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 O que é isso?